Boa tarde, InfoMoney, muito boa tarde a todos vocês. Estamos daqui diretamente da Arena do Investidor, na XP Investimentos. Eu sou o Alisson Correia, eu sou analista, especializado em dólar. Estamos aqui todos os dias, a gente faz essa resenha diária sobre os movimentos do mercado cambial especificamente. E hoje nós temos muitas novidades para falar, muito conteúdo para comentar com vocês, para falar sobre os fortes movimentos que nós vimos que o dólar teve. Rapidamente, nós tivemos um dado, logo no período da manhã, o dólar em si, galera, o dólar e o índice futuro, eles já abriram com tendências bem definidas. O dólar já abriu o dia com uma tendência clara de alta e o índice futuro com uma tendência clara de queda. Isso porque eles estavam acompanhando o mau humor no mercado externo. Minério de ferro em queda, barril de petróleo em queda. A gente viu as bolsas europeias caíram, as bolsas no Oriente caíram também. E os futuros americanos também trabalhavam em queda. Então, todo o contexto global, somado às nossas incertezas políticas no Brasil, fizeram com que o mercado amanhecesse mal-humorado, com esses movimentos que eu acabei de citar para vocês. 10 e 15 da manhã, nós tivemos um dado que surpreendeu ainda mais, que foi o número de geração de emprego nos Estados Unidos, o ADP. Essa informação é tida pelos analistas como uma prévia do Payroll. O que é o Payroll? Payroll é um dado que sai toda primeira sexta-feira do mês. Neste caso, especificamente, será na segunda, será nesta sexta. E é um dado americano que traz aproximadamente entre 9 e 10 indicadores relacionados a empregos nos Estados Unidos. geração de emprego, formação de emprego, taxa de desemprego, folha de pagamento e por aí vai. Esta prévia de hoje, ela saiu muito melhor do que era o esperado. Foram gerados quase 300 mil novos empregos nos Estados Unidos no mês de fevereiro. A expectativa por parte dos analistas era de um aumento de apenas 187 mil. De apenas não, é um número grande. Então, ter vindo quase 300 mil já foi algo que surpreendeu muito os analistas, os operadores dos mercados no mundo inteiro. Quando isso aconteceu, o dólar começou a subir mais e a bolsa começou a pesar mais. A tendência que já estava definida no começo do dia se intensificou. Somente para que vocês consigam entender. Poxa, vocês podem se perguntar, mas se os dados saíram tão positivos nos Estados Unidos, por que aqui nós tivemos mais alta no dólar e mais queda para a bolsa? Eu respondo para vocês. Porque esses dados somente deixam mais claro que a economia americana está indo muito bem, de venda em poupa e que realmente a taxa de juros americanas tem todos os fundamentos para aumentar agora em março. Então, se ainda tinha alguma dúvida em relação a se irá ter aumento de taxa ou não, com esses dados saindo tão positivos, realmente uma medida que é necessária. Uma medida necessária de ser tomada até para conter a inflação americana. E aí isso acaba desanimando aqui um pouco o Brasil. A gente imagina, sempre que aumenta as taxas de juros nos Estados Unidos, de que recursos sairão dos mercados emergentes e migrarão para os Estados Unidos, para os seus títulos que passarão a render mais. Ponto. É esse o raciocínio que nós precisamos saber para entender o porquê dos movimentos. Beleza? Legal. Meio dia e meio nós tivemos outro dado muito importante, que foi o que? O estoque de petróleo. O estoque de petróleo também acabaram surpreendendo o mercado de uma forma negativa também. Nós tivemos um aumento no estoque de petróleo muito acima do que o esperado. Então, a gente teve um aumento no estoque de petróleo, realmente foi muito significativo. Há uma preocupação pelo aumento que está acontecendo de produção de petróleo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm investido muito na extração de petróleo, consequentemente seus estoques têm aumentado. Então, além da preocupação ali da OPEP, da organização dos países que são os mais produtores, os que produzem mais petróleo do mundo, que é na parte árabe, os Estados Unidos vêm aumentando muito a sua produção também. Então, é algo que tem preocupado. Esse número revela que realmente os estoques têm aumentado, e aí a gente vê mais um dado que é negativo. Isso também acabou pressionando o dólar para cima e a bolsa para baixo também. A cotação dos barris de petróleo, o WTI, o Brent, que já trabalhavam negativo no começo do dia, igual eu falei para vocês, intensificaram suas quedas. Eles caem neste momento mais de 3%. Então, isso acabou levando, por exemplo, papéis como a Petrobras a uma queda de 4%. O Matheus Detone, neste exato momento, pode mostrar para vocês todo o nosso painel de cotação, para vocês verem que realmente a agressividade, a intensidade vendedora, como ela toma conta do nosso mercado no dia de hoje. A gente vê Vale do Rio Doce caindo mais de 3,5%, os em Minas, as commodities caindo de uma forma muito brusca, Petrobras, Petro 3, cai mais de 5%, Petro 4, 4%, CSN, Goal, enfim. Vocês podem ver somente pelo meu painel de cotação como a queda foi bem forte, e isso acabou fazendo com que, está fazendo, porque a bolsa ainda não fechou, com que nós tenhamos uma queda muito significativa. Para o mercado cambial, tivemos ainda, além de tudo isso que eu falei para vocês, o dia já começou com uma tendência compradora, nós tivemos aí dados de... a prévia do payroll, nós tivemos estoque de petróleo que também é negativa, a gente viu, a gente viu também que saiu um boato, saiu um boato entre os operadores, rolou um boato entre analistas de grandes corretoras de que o Banco Central estaria estudando uma taxação, aumentar o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, eles estariam estudando aumentar essa taxa, ou seja, taxar, aumentar a taxação da entrada de recursos. Isso limitaria um pouco a entrada de dólar, e aí acabou estressando mais ainda o mercado cambial. Então, realmente, nós vimos um movimento muito forte, a gente pode acompanhar aqui, até neste gráfico, deixa eu colocar para vocês, como o movimento foi bem intenso, e esta corrida aqui que a gente vê, deixa eu ampliar ele como um todo, esta corrida que a gente vê aqui exatamente... Espera aí... Aqui exatamente lá pelas 3 horas da tarde, ele faz esse movimento bem forte, ele deixa este gap aqui altíssimo, uma correção aí de proteção, um desespero na hora da boataria, mas depois não demorou muito para o mercado perceber que, a princípio, não seria... Não só se tratava de um boato, pelo menos no momento que saiu, o mercado voltou, acabou o futuro aqui, por exemplo, acabou voltando 25 pontos, e agora novamente está tentando retomar, está tentando buscar a sua máxima, está tendo... Neste exato momento que estou falando com vocês, estamos vendo movimentos muito fortes no mercado cambial também. Então, tivemos mais este item, tivemos mais este dado aí que chamou a atenção de todo mundo, e acabou trazendo muito fluxo do comprador para o mercado cambial. Eu vou colocar aqui para vocês... Como que está o nosso dólar à vista? Como que está aí a cotação do mercado à vista? Espera só um minutinho... Neste exato momento, estamos trabalhando em um patamar de 3,17, olha só, olha que alta e intensa, 1,64% de alta para o mercado. Como eu disse para vocês, trabalhou boa parte do dia já em tendência compradora, e aí tivemos toda esta movimentação, trazendo o dólar para patamares que não se via há muito tempo, quase 3,18, são pontos de extrema importância, temos que ver se realmente temos fundamento para tudo isso, porque até então, num curto prazo, o dólar trabalhava numa tendência de queda. Beleza? Então, para finalizar, são esses os movimentos que mais nos chamaram a atenção, tentei desenhar um pouco para vocês, o porquê desses movimentos, o porquê que eles aconteceram, e sexta-feira virá realmente de fato o payroll, um dos dados mais esperados aí pelo mercado. Então, vamos aguardar, e desejo a todos vocês um ótimo final de quarta-feira, estamos juntos, fiquem agora com o Danilo Zanini, o fechamento do mercado, até amanhã, muito obrigado, valeu! e aí, 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 e aí,